Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu irei fazer uma make muito simples para iniciante, tá gente? Eu não sei me maquiar, eu não sei fazer aquelas maquiagens bem elaboradas, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que eu me maquio, tá bom? Aqui eu tenho prime, base, eu tenho pó translusto, tenho pó compacto, contorno, tenho sombras, rímel, batom, corretivo, eu uso essa tampinha aqui para pentear minhas sobrancelhas, tem um espelho aqui para me auxiliar, sabe? Porque, às vezes, é muito difícil fazer a maquiagem olhando só na teoria do celular, tá? Só lembrando que eu não sou maquiadora, eu não sei fazer uma maquiagem tão boa, bem elaborada, mas eu faço uma maquiagem simples, tá certo? Para iniciante mesmo, bem simples, vocês irão ver, me acompanha aí, por favor. Bom, gente, eu já lavei o meu rosto, tá? Com sabonete, agora eu vou usar o prime, tá? Eu gosto de usar ele mais onde eu tenho os poros mais dilatados, que é aqui perto do nariz, né? Na bochecha e na testa, onde eu mais tenho poros dilatados. Aqui é uma maquiagem para iniciante, ou seja, eu sou iniciante a vida inteira, né, gente? Porque eu nunca consegui me maquiar direito. Então, eu vivo aí sempre usando essa maquiagem bem simples. Oi, amorzinho. Oi, mamãe. Tá bom dia pro pessoal? Bom dia pro pessoal. Nem tá bom pra ver você direito, né? Tá aí no baixo. Aí, ó. Bom dia, gente. Agora deixa a mamãe terminar esse vídeo aqui, viu? Por que você vai terminar se você nem começou? Por isso mesmo, preciso começar e terminar, né? Tá bom. Minhas unhas estão por fazer, gente, ó. Sim. Deixa eu ver o que é isso. Não repare. Estão horríveis. Isso aqui é um batom. Não, você estava vendo. Agora pode assistir, tá? Que mamãe vai terminar aqui. Dá acesso, por favor. Não, não. Só vou ver. Ué? Vai assistir, Lu. Não. Não. Mamãe, eu vou ficar aqui na sua frente. O que que é isso mesmo? O que que é isso, mamãe? Pra mim não falar... É base. Olha, isso aqui é base. Aqui fala que é base mate, viu, gente? Alta cobertura. Sim, sim, sim. Deixa eu ver se tá aqui. Ela é número 5. Isso aqui não abre. Não deu pra mostrar direito. Ô, Lorenzo, vai assistir? Não, não, tá bom. Tá bom. Aqui vai ficar muito difícil pra eu fazer sem olhar. Aqui, ó. Você tá linda. Eu nem terminei ainda. Eu já tô linda. Ah, não. Conheço. Não. Mamãe, porque você não usou... O que que é isso mesmo? É esponja. Não. Ah, não. Isso aí é corretivo. É depois. Porque você... É depois? Eu ia falar porque eu não usou. É porque depois que eu uso, Lu. Ah, tá. Pelo menos eu uso depois, né? Tá bom. Um, dois, três. Isso aqui só é botão, né? E não mexe não, porque eu não gosto que fica mexendo não, tá? Por quê? Porque não, Lorenzo, me atrapalha demais aqui. Você atrapalha mexendo nas redes sociais? Uhum. Antes que a bicha tá aqui. Um, dois, três. É para pentear as sombras telhas. Eu estava penteando ela. É para ser casado, né? Beste do amigo, né? Parece que eu tenho que fazer aqui olhando para ele. Olhando para ele? Não dá para olhar aí? Não, não é muito legal não. Deixa eu ver se está aqui. Já chegou. Já estou vendo as coisas. Porque você tem que ter o outro olho. Esses são os espesos, 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 espesos... Batons. Ai caiu um lixo no meu olho. Caiu? Então vai tirar. Caiu porque eu estou vendo? Fio de cabelo. Olha. Vai. E aí? Deixa eu olhar até. Por que você não usa esse batom? Vai Lorenaz eu uso. Mas eu vou usar ele agora. Ai, gente, nessa hora a Laurence tava mexendo em tudo Aí eu tava dando uma bronca dela Eu fui e tirei o sol Ai, Deus do céu Esse menininho enquanto tá de férias A pronta A pronta A pronta A pronta A pronta A pronta Oi Oi Eu tô olhando pro vídeo porque talvez eu tô gravando, né? É E se eu tô fazendo isso, eu acho que eu tenho que focar e aqui, e não em você Eu acho que eu tô gravando, né? 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 eu acho que eu me tenho um dedo me dá essa esponjinha desculpa ela tem que ficar aqui ta bom? aham acabou e isso? e isso? isso? vou usar depois antes que vai ficar e não usar eu bato eu bato 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 eu não posso fazer só xixi 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 4 4 5 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 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 9 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 16 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 26 27 28 28 28 29 22 22 22 22 23 23 24 23 24 26 28 22 22 22 24 25 22 24 22 23 24 25 29 29 29 30 31 32 receber todas as notificações dos vídeos que entraram aqui, e se ainda não é inscrito, se inscreva por favor, e dá o like para minha mãe, e dá o like mesmo, e dá o like para minha mãe, e se inscreva, é óbvio né gente, que se for assim, dependendo do lugar que vocês forem, eu acho que uma sombra escura não é tão adequado né, mas isso vai de gosto, se vocês gostam de uma sombra mais escura, não tem problema também, por exemplo, aqui no vídeo eu não sei, mas pessoalmente, não está tão escuro assim sabe, então seria facilmente possível você sair do dia normal, então tá, até a próxima, beijo, e tchau tchau cadê seu batom, porque não está relaxado, meu amor, eu coloquei um bem fraquinho, um bem fraquinho, sombra escura, batom claro, entendeu? uh-huh, mas, eu vou ir